O ano está acabando e nesse período muitos desafios e obstáculos surgiram em nosso caminho. Estes momentos existem para testar nossa resistência e nossa fé. Tivemos que nos adaptar e mudar nossos comportamentos, atitudes e hábitos. Este momento que estamos vivendo irá passar e algo muito melhor está por vir. Mas tenha certeza de que o espírito de Natal, as luzes e as boas energias dessa época do ano nos tragam esperança, paz, amor, alegria e bons sentimentos para compartilhar. É tempo de recordar, agradecer e reconhecer as surpresas maravilhosas que a vida nos oferece. O dia de amanhã será melhor se você acreditar. Tenha um feliz Natal ao lado das pessoas que amam. Freitas Leiloeiro Oficial. Bata o martelo por um bom negócio.